Palmeirense, Palmeiras aciona CBF e reclama da arbitragem da vitória sobre o Juventude no Brasileirão. Clube se irrita nos bastidores e exige aí explicações sobre as decisões tomadas pelo árbitro Alex Gomes Estefano. Palmeiras vence o Juventude pelo Brasileirão. O Palmeiras venceu bem o Juventude na noite deste domingo, no Alfredo Jacone pela trigésima rodada do Brasileirão. Rafael Veiga brilhou ao marcar três gols na vitória do Palmeiras fora de casa por 5 a 3. A defesa do Palmeiras foi alvo de muitas críticas da torcida, visto que a bola parada se mostrou aí um verdadeiro filme de terror para o time de Abel Ferreira. Dos dois, três gols do Juventude saíram dessa forma. No entanto, apesar da vitória, o Palmeiras ficou bastante insatisfeito com a arbitragem de Alex Gomes Estefano. O árbitro tomou decisões que irritaram os jogadores do Palmeiras e o clube decidiu acionar a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Vamos lá, nesta segunda-feira, o Palmeiras questionou oficialmente as atitudes e decisões tomadas por Alex Gomes Estefano. De acordo com a rádio Itatiaia, o clube exigiu explicações sobre a atuação do árbitro. O Palmeiras se utilizou aí de um canal oficial criado pela CBF para enviar a reclamação como é de praxe. Uma reunião um dia após o jogo foi realizado avaliar a arbitragem. Um dos lances que mais irritou o Palmeiras envolve o Estevão e o volante Jadson do Juventude. Para o Palmeiras, o árbitro errou em não expulsar o jogador do Juventude, que fez falta no jovem palmeirense. Que se levantou e seguiu na jogada na sequência e Jadson empurrou Estevão. Outra jogada questionada pelo Palmeiras envolve um suposto recuo de bola intencional para o goleiro do Juventude. Que não foi sinalizado por Alex Gomes e Estefano. Um possível pênalti também em Estevão foi reclamado pela cúpula Alviverde. Mais vivo do que nunca na briga pelo título brasileiro, o Palmeiras ultrapassou o Botafogo em percentual de chances de terminar com a taça. No entanto, o Palmeiras segue um ponto atrás do Botafogo, que lidera a competição com 61 pontos, meus amigos palmeirense. E aí, você acha aí correto o Palmeiras ter ido reclamar lá na CBF aí com esses erros que realmente aconteceu? E o Palmeiras está corretíssimo. Na minha opinião, está corretíssimo. Tem que reclamar. Todas as reclamações do Palmeiras faz total sentido. E foi isso que aconteceu. Recuo de bola, o juiz não deu. O pênalti não esteve. O juiz não deu. E a expulsão também do Jadson em cima do Estevão, o juiz também não deu. Meus amigos palmeirense, foi um roubo aí descaradamente. Ainda teve aquela falta lá no Flaco Lopes, que o Bandeirinha ficou levantando a bandeira. E o juiz na cara de pau, cara de pau, também não deu a falta, meus amigos palmeirense. Deixa aí o seu like, comenta aí bastante, se inscreva no canal.